Eu sou Robson Melo e hoje eu estou no perfil rondonista. Sou estudante com serviço social da Faculdade Pitágoras de São Luís. Desde o início eu estou muito feliz. Eu já acompanhei dois projetos rondon, mas de fora, como militar. E sempre eu pensei assim, um dia eu vou ser rondonista, um dia eu quero estar ali naquele coletezinho amarelo, um dia eu quero estar do outro lado. Como nós militares acabamos, nós temos o costume de falar do outro lado da prancheta. Então hoje eu estou aqui, desde o dia que eu vim aqui, desde o dia 15, eu sempre falo para os meus colegas, eu estou vibrando. É uma experiência única. O que eu mais fico feliz é saber que na minha instituição, da qual eu sirvo, da qual a história que eu sei, que eu sou o primeiro militar a servir, a participar do projeto rondon como militar. Então para mim está sendo uma felicidade imensa, além de estar conquistando, vamos dizer, esse título de primeiro militar, e estar participando do rondon, que é o sonho de muitos jovens universitários. Então estou vibrando.